Foi um incomparável catequista. Assim, Bento XVI se referiu a Albino Luciani, João Paulo I, recordando no trigésimo aniversário da morte. A sua simplicidade, disse, era veículo de um ensinamento sólido e rico, que graças ao dom de uma memória excepcional e de uma vasta cultura, ele enriquecia com numerosas citações de escritores eclesiásticos e profanos. E foi assim, um incomparável catequista, nas pegadas de São Pio X, seu conterrâneo e prandecessor, antes na cártera de São Marco e depois na de São Pedro. Façamos tesouro do seu exemplo, concluiu Bento XVI, nos comprometendo a cultivar a sua mesma humildade que o tornou capaz de falar a todos, especialmente aos pequenos e aos chamados distantes.